Olá, Insiders! Eu espero que vocês estejam muito bem! A gente tá oficialmente a três semanas de distância da nova temporada do jogo. Basicamente, a gente atualmente tá recebendo um dos últimos eventos principais do ano, que é o evento de Halloween. Ainda tem muita coisa por vir, a Epic Games tá liberando aos poucos os desafios, e a gente vai ter novos desafios liberados nessas datas aqui. A gente vai ter então, dia 19, 23, 25 e 27 de outubro, todos os desafios liberados. Considerando dia 27, sexta-feira, fora a semana na outra, o último dia pra que a Epic Games libere uma parte dos desafios, possivelmente é até o dia 27, ou no dia 27 mesmo, que a gente vai ter recebido já todas as skins do evento de Halloween. Principalmente as que todo mundo tá curioso pra saber quando chegam na loja. Lembrando, use o código INSIDEROFICIAL pra comprar suas skins de Halloween, passe de batalha e tudo mais. Assim você não gasta absolutamente nada além do que você gastaria normalmente, e dá uma grande ajuda pro canal. Bom, mas de qualquer forma, como faltam somente três semanas pra nova temporada, alguns detalhes sobre o que a gente pode estar recebendo na próxima temporada, e principalmente vazamentos em breve, já começam a acontecer. Então, vamos lá! Começando, a Epic Games liberou uma nova listinha, um questionário enviado pra vários jogadores, perguntando sobre possíveis temas, na verdade, pontos de interesse dos jogadores. Por exemplo, a gente tem uma aba somente com animes, desenhos e revistas em quadrinho. Existe uma infinidade de nomes, eu não vou nem ler todos os nomes pra vocês, senão esse vídeo aqui vai passar de duas horas tranquilamente. Mas a gente tem vários personagens da Marvel, Star Wars, a gente tem Dragon Ball também, novamente, mas Marvel tá ganhando disparado. Novos personagens de X-Men, a gente tem o Vegeta, Piccolo, a gente tem também o Gotenks, além disso, outros personagens como, por exemplo, do Stranger Things. O Max Mayfield, por exemplo, é um deles. Então, a gente também tem aqui outra aba com videogames ou séries de videogames. E a gente tem nomes como Forza, Ninja Gaiden, Tekken, Final Fantasy, The Sims 4 e assim por diante. Como eu falei, a listinha tá passando aí na tela. Não vou ler nome por nome, senão a lista não vai acabar e a gente tem um vídeo praticamente infinito. A gente tem até mesmo ali Diablo fazendo parte dessa listinha. E olha só que legal, Genshin Impact. Genshin Impact, exatamente. Sempre achei que poderia ter skin relacionada a Genshin Impact. É um jogo que fez um sucesso e ainda faz um sucesso absurdo. As skins são lindas e seria legal uma colaboração. Basicamente, então, essa é a listinha aqui com jogos ou séries de jogos. A gente tem outra aba com filmes ou séries de filmes, como, por exemplo, além dessa lista toda, Missão Impossível, Shrek, Minions. A gente tem Robocop, que no caso já aconteceu a colaboração, então não sei porque tá nessa listinha. Batman, como sim a gente já não tivesse recebido um monte de skin dele. Aquaman, Madagascar, Halloween que já aconteceu e uma aqui que já é um nome antigo, Piratas do Caribe. A gente tem marcas também, como, por exemplo, Cássio G-Shock, no caso exatamente o relógio, BMW, Versace. A gente tem outras como Zara, Pink, Ferrari, Prada, Toyota, enfim. Enfim, literalmente, marcas de todos os tipos, até mesmo Crocs. Imagina só uma skin de Crocs no jogo, né? Moda fala alto. A gente tem outra aba aqui com televisão ou séries em streaming. A gente tem Wandavision, Jovens Titãs, Grey's Anatomy, uma lista gigantesca. Entre elas, a gente tem Bleach, que eu não sei porque não tá ali em anime, mas ok. Demon Slayer, a gente tem Mandaloriano, que já aconteceu. Attack on Titan, que já aconteceu. Prison Break, que é uma série muito antiga, acho que quase ninguém aqui conhece. Agora, um que me chamou a atenção, Avatar. Só que não é a lenda de Egg, e sim a lenda de Korra, que com certeza é muito legal. Basicamente, então, a gente tem essa infinidade aqui, até mesmo Power Rangers, que começou um remake muito legal. Músicos ou artistas musicais. A gente tem uma lista infinita de nomes, inclusive ali, Juice WRLD, que já era uma possibilidade aí no passado. Green Day, ACGC. Anitta faz parte dessa lista. Me dá medo saber o que vem por aí, se tiver uma relação com ela. Blackpink, Ice Spice, Linkin Park, enfim. Tem todos os estilos musicais que você pode imaginar aí nessa lista. A gente tem aqui nomes com cultura pop, personagens de cultura pop. Vários da Disney, Star Wars. A gente tem a Dory do Procurando Nemo. Não imagino como seria uma colaboração com o Nemo. Tarzan. A gente tem Pluto, da Disney. Luna e Tunes. A gente tem personagens do Mad Max. Monopoly. E a gente tem até mesmo, por exemplo, o Pikachu, do Pokémon. Outra listinha também de celebridades, com nomes de todos os tipos que vocês podem imaginar. Entre os mais conhecidos, por exemplo, o The Rock, que já é uma realidade dentro do jogo. A gente tem ali Jordan Peele, Vin Diesel, Jim Carrey, Brad Pitt. A gente tem até mesmo a Uma Turma, do Kill Bill. A gente tem Tom Cruise, enfim. Vários artistas muito conhecidos e alguns nem tanto assim. Mas o legal é o Keanu Reeves, né? Que não deixa de já estar fazendo parte dentro do jogo, considerando aí a skin do John Wick. Atletas, times ou organizações. E aqui a gente tem uma série enorme de nomes. Vários eu nem conheço porque eu não sou muito ligado a Sparks. Mas a gente tem ali, por exemplo, o Shaquille O'Neal, Tiger Woods. O Neymar Jr. fazendo parte, também já aconteceu no jogo, né? E por fim, uma última listinha. Personagens de videogames. E aqui o negócio fica muito bom. O CJ do GTA. Já foi aí uma possibilidade no passado, quase um vazamento. Tá fazendo parte novamente. A Peach do Super Mario. A gente tem personagens do The Witch, Resident Evil, mais GTA. E aqui uma coisa curiosa. Tem skins do próprio Fortnite fazendo parte dessa listinha. Como, por exemplo, Raven, Spitfire. A gente tem o Skull Trooper, a Bright Bomber. Não sei se isso daí, caso a pessoa tenha votado num gosto, se a gente receberia remakes dessa skin ou alguma coisa específica relacionada a elas. Mas, enfim. God of War, Fallout, Lenda de Zelda. A gente tem muitos personagens de jogos também fazendo parte. Lembrando, tudo isso que faz parte das listinhas de skins concept, de Epic Games ou até mesmo de questionários. É uma grande possibilidade que aconteça no futuro do jogo. E principalmente, pelo menos uma, duas ou cinco dessas listas todas já sejam uma realidade na próxima temporada. O que a gente já sabe também é que o mapa antigo vai começar a retornar aos poucos a partir da próxima temporada ou do próximo capítulo. Vai ser uma mistura de capítulo 1 com um novo capítulo. E a gente tem alguns detalhes interessantes. Por exemplo, segundo o Egyptian Fortnite Leaker, o próximo mapa da temporada vai ser disponibilizado separadamente como uma ilha editável no modo criativo. Ou seja, os criadores vão poder criar a sua própria experiência do capítulo 1 com um novo mapa misturado. Mas agora a questão é, né? Com o lançamento do novo criativo 2.0, todo mundo prometeu o retorno aos velhos tempos do capítulo 1. E nenhum criador conseguiu fazer realmente o capítulo 1 retornar com tanta força. Tanto assim que o modo Only Up é um dos que mais tiveram jogadores, além até mesmo da tentativa de retorno ao capítulo 1. Com o mapa antigo voltando, a gente também vai ter, por exemplo, possivelmente a Pump Shotgun clássica. O retorno da Scar. Lembrando que a última Scar que voltou não era a Scar original, mas dessa vez talvez seja. Um detalhe importante também relacionado à recompensa de Halloween. Quem tiver interesse em comprar o jogo Alan Wake, você vai, se comprar o jogo, receber novamente no jogo. 1.200 E-Bucks, caso você já tenha comprado a skin do Alan Wake dentro do jogo, ou você vai conseguir o set completo do Alan Wake dentro do Fortnite comprando esse jogo. Lembrando, jogos também você pode comprar na Epic Store usando o código Insider Oficial. E um detalhe legal, pra quem comprou, não sei se alguém aqui fez isso, ingressos pra Fortnite Champions Series desse ano, pra ir lá presencialmente assistir, esses jogadores receberam um e-mail com código de resgate, com quatro itens gratuitos que você vai conseguir. Quer dizer, gratuito não, né, porque você pagou o ingresso, mas enfim, são recompensas exclusivas os drops da Fortnite Champions Series. Você vai conseguir então o emoji, mochila, tela de carregamento, spray e o emote. Como lembrando, só de assistir às transmissões você também consegue recompensas graves. Bom, essas então são as últimas novidades e informações. Comenta aqui embaixo pra mim alguma coisa que você acha que vai acontecer na próxima temporada, principalmente relacionado a colaborações. Vamos ver o que vai acontecer, se você gostou do vídeo já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho pra ativar as notificações. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima!